Bom, o handball está ganhando seu espaço. O domingo foi dedicado ao esporte na quadra do Instituto Federal, da zona sul da capital. Foram sete jogos, sendo quatro femininos e três masculinos. As equipes são sub-17. O primeiro jogo foi o Kaique de Piripiri, que perdeu na abertura da Olimpiaui contra a unidade escolar Maria Antonieta de Valença. A equipe do Kaique se recuperou e acabou ganhando o jogo. O placar foi 25 a 7. As atletas Vanessa e Nayara jogam handball há quatro anos e são apaixonadas pelo esporte. Eu pretendo investir, ser professora, ter meus atletas. Estive lá incentivando mais handball no Piauí. Eu queria jogar, mas tinha medo de jogar, de errar, de se machucar. Até que um dia eu tive coragem e fui. Aí comecei a jogar, gostei e nunca mais deixei. A partir desse ano, com essa Olimpiaui, vão começar a praticar mais esportes e vai melhorar muito mais o nível técnico nosso, o esporte amador, a nível estadual. O segundo jogo foi entre Senec e Serviço de Convivência. A equipe feminina fez um jogo acirrado. Dária, a jogadora de Piripiri, fez três dos 27 gols da partida. Eu amo, amo handball. Você fez muitos gols ali. É fácil driblar tantas meninas? Não, é difícil. Entre cartão amarelo e algumas quedas, o time de Piripiri não deixou o time do Senec fazer nenhum gol. O placar, 27 a 0. Pegamos esse grupo muito novo, com dois meses de treinamento, e levando essa parte desse espírito da Olimpiaui, que acho que vai engrandecer o nosso esporte. É um esporte que está crescendo cada vez mais. O berço do handball é a Alemanha. O esporte foi trazido para o Brasil na década de 1960. Antes, ele era praticado com 11 jogadores, só que para dar mais agilidade e velocidade em campo, foi reformulado e passou a ser jogado com sete jogadores em cada lado. O handball é bem parecido com o futebol, só que o único atleta que pode tocar a bola com os pés é o goleiro. E o Piauí já está despontando e é o bicampeão do Nordeste em handball. O entusiasmo da torcida e dos próprios atletas com o handball é contagiante. Os gritos de incentivo dos técnicos provam que cada segundo pode fazer a diferença. No terceiro jogo do dia, o Colégio Nova Geração e a Semel do Mocambinho, velocidade, força e agilidade, são a marca registrada do handball e pode ser visto em quadra. Nos primeiros minutos, três gols. No final, Nova Geração, 19 gols, Semel, 18. No quarto jogo, os meninos do Mocambinho enfrentam o RHC, Rangieri Handball Club. Em meio à partida, a exclusão de Luiz Otávio, número 16. Ele empurrou o atleta adversário. O jogo recomeça. As meninas de Piripiri já estão esperando para voltar à quadra e aproveitam para torcer pelos colegas. No final do jogo, o placar arrasador. 40 a 1 para o RHC. O resultado desse daí é melhor do impossível. Todos os empresariados deveriam seguir o exemplo da TV Cidade Verde. É um exemplo fantástico e está dando oportunidade a essas crianças. Hoje está praticando o esporte. Olimpiaui veio para congregar o esporte piauiense. Não é só o handball, é todas as modalidades.